Sabe esse bando de desocupados, verdadeiros vagabundos e baderneiros que estão aí nas ruas do nosso país impedindo o seu direito de ir e vir porque incapaz sequer de respeitar a vontade soberana do povo nas urnas? Pois é, esse agente cita o tempo todo que está fazendo isso daí, pedindo intervenção militar baseados no artigo 142 da nossa Constituição. E você sabe o que isso prova? Isso só prova que eles são analfabetos funcionais. E eu vou mostrar agora pra você porquê. O artigo 142 da Constituição apenas versa sobre as competências das forças armadas brasileiras. É, ele só diz o que quer, qual a função institucional delas. E a função é essa daqui, não tem nada de golpe militar não, veja bem. Garantia a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e só existem três. Exército não é um quarto poder, como muita gente de má fé anda falando por aí. E por iniciativa de qualquer um desses três poderes, vou fazer com que a lei e a ordem se prevaleçam no país. Defesa da pátria, basicamente, é assim, se você tiver uma invasão estrangeira ou país se envolvendo em conflito com outro país, essa é a função primordial das forças armadas. Garantia dos poderes institucionais, ou seja, ele tem que garantir que os três poderes funcionam de maneira harmoniosa, mas independentemente. Ou seja, quem são os poderes? Executivo, presidência, legislativo, o congresso e o judiciário, em especial, que é comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o defensor da Constituição. E o que eles têm feito? Deixado isso e se esgarçar, né? E terceiro, para estabelecer a lei e a ordem, eles podem ser convocados por qualquer um desses três. Ou seja, vocês, baderneiros, o judiciário poderia chamar o exército para botar vocês no seu devido lugar. Mas parece que não precisou, né? O nosso próprio povo já botou a maioria das madames para correr esse bando de gente sem vergonha, sem respeito, sem nada, que, pois, tentou botar terror no nosso país porque não respeita a nossa Constituição e, portanto, não merece o nosso respeito e deveriam, boa parte deles, serem reeducados no nosso sistema prisional, que eles tanto defendem, eles acham que é um lugar muito bom e que é o lugar de pessoas que não se adequam à sociedade. Portanto, quando um bolsominion vier falar de artigo 142, manda ele voltar a estudar, porque ele só demonstra ser um analfabeto funcional. E vamos para frente, Brasil, que o Brasil está melhorando, dólar já começou a cair, a bolsa está crescendo e o mundo inteiro quer voltar a negociar com o Brasil. Parabéns, Lula, parabéns ao povo brasileiro.